Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein Não vai ser legal, não é possível, é briga, mas só puta, a maldia Sinto um ladinho, minha barra, não tem, eu faço mal naquele briga Sinto um ladinho, minha barra, não tem, eu faço mal naquele briga Sinto um ladinho, minha barra, não tem, eu faço mal naquele briga Sinto um ladinho, minha barra, não tem, eu faço mal naquele briga Desce, rebola novinha, mexe seu, opô de bandi Pra empurrar o meu piru, hoje tu vai jogar Campeão! Desce, rebola novinha, mexe seu, opô de bandi Pra empurrar o meu piru, hoje tu vai jogar Não tem, ela tem, euandro, minha barra, não tem, eu faço mal naquele briga Com a Coca-Goonha Gospquela e rabo Mas na tua cola, com essa bosta A bordinha ou sou bem Com a Coca-Goonha Gosp kinda